Vamos acompanhar aqui do lado os treinos que eu faço quando você está se aproximando do seu carro e você vai ser abordado. Então eu trabalho com quatro etapas praticamente iniciais. Uma que você não tem arma nenhuma e o seu agressor também não tem arma nenhuma. Outra que o agressor não tem arma, mas você tem o espreito pimenta, você tem uma faca, ou seja, você que tem um armamento. E o terceiro você não tem nada e o seu agressor que tem um armamento ou ele tem um companheiro para ajudar ele. Então esse tipo de treino é um treino situacional, um treino que vai preparar de verdade os seus alunos para saber defesa pessoal, para saber se defender. Ele vai estar chegando no carro dele e ele vai estar se preparando. Então você está condicionando o seu aluno a ter um certo comportamento quando ele vai se aproximar pelo carro. Então ele está ali, pô, meu professor está olhando, caramba, ali, é aqui, então eu vou prestar atenção aqui com cuidado, eu já vi o cara. Pronto, daqui em diante eu só vou para o carro porque faz parte do exercício, mas eu já vi que o cara está ali, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Então o professor sempre está chamando a atenção disso para que o aluno crie o hábito de ser precavido, crie o hábito de estar atento. Esse daqui é um ótimo treino para isso. Como eu já disse, um treino de situação de estresse. Eu pulo em cima do aluno ou o outro aluno pula em cima dele e ele tem um objetivo. Todos os agressores aqui na minha turma, eles têm um objetivo, eu dou o objetivo. Seu objetivo é só dar um soco no cara, seu objetivo é pegar o celular do cara, seu objetivo é dar uma rasteira no cara e quebrar ele. Seu objetivo aqui é que ele está ali devendo 10 mil reais e você quer matar ele na facada. Todos os meus agressores, ele tem um objetivo e o objetivo dá a forma que vai agir. Então ele dá a forma que o agressor vai agir e o aluno vai ter que se adaptar. Ele não sabe. O aluno sabe que vai ter um agressor e que vai ter um agressor com faca e que vai tentar abordá-lo quando ele vai abrir o carro. Se esse agressor vai tentar roubar o carro, se esse agressor vai tentar roubar o celular, se esse agressor vai só encher ele de facada até matar ele, ele não sabe. Ele não sabe. Ele vai ter que esperar o desenrolar da situação para ele saber. Então isso aí são as simulações que eu faço para que melhore a defesa pessoal do meu aluno. O meu aluno entenda sobre as situações de defesa pessoal e não ache que vai ser soco e chute ou que vai ser a coisa que ele faz lá em cima do tatame. Porque aquilo ali que a gente faz em cima do tatame é um treino das técnicas, é uma conversa sobre as dicas de segurança, é melhorar a técnica dele, dar as armas para que em situação dessa daí ele já tenha as armas e saiba como utilizar. Quem tem que saber como utilizar as armas é o aluno. Não adianta eu saber utilizar as armas. Porque eu sei utilizar as armas, mas como eu estou ensinando a ele, ele é que tem que saber. Tá certo? Então como qualquer outro professor não adianta eu saber e eu dizer, não, eu estou passando para ele e tal, e se ele não pegar, não. Se ele não pegar não é problema dele, se ele não pegar vai ser um problema meu, porque eu estou passando de forma errada, porque eu não estou sabendo passar para que ele aprenda. Sou o professor Manuel, chuteu do Crepe Magato, aqui de Aracaju. Até a próxima.